Essa imagem, ela é resolvida direto na câmera, tá bom? Então, qual técnica que a gente usa? Olha que legal, essa técnica é uma técnica de workshop, hein? Tô revelando pra vocês aqui, do canal Tratando de Foto. Essa técnica é o seguinte, eu coloco um snoot, um flash fora da câmera, tá bom? Pode ser um flash ou pode ser um LED, um LED bem bacana, tá? Um LED que tem um spot, um fluxo de luz mais condensado. Mas no meu flash, o que eu uso? Eu uso uma latinha de batata, aquela da Pringles, pra poder fazer um snoot, pra poder concentrar a luz no túnel, né? Perfeito. Na ponta da latinha, eu coloco um celofane amarelo, né? Laranja, né? Que a gente fala. E a luz vai nela, ela não parece pra quem tá vendo a foto, mas ela está deslocada pra mim. Um 5, 10 centímetros no máximo. Entendi. E o rapaz tá um pouquinho separado dela. Então, o cara tá pra trás e ela tá pra frente, entendeu? Ah, olha aí, não parece. É, no... se você observar bem, você vai ver que ela está mais nítida, porque o foco é nela, entendeu? Verdade. E o rapaz tá um pouquinho mais embaçado, mas pra isso a gente fecha um pouquinho a lente. 3.5, 4.5 e assim por diante. E ela está separada dela uns 5 a 10 centímetros. Então, a luz do spot vai bater nela e a face dela vai iluminar o rosto dele. Entendi. Vai rebater a luz. Então, ela fica na silhueta e ele fica recebendo essa luz bonita. A luz tá batendo nela e tá refletindo nele. Ela tá sendo refletor, né? Que legal. E nessa foto não tem preset, não tem nada de tratamento de cor. Eu tô usando o Kelvin um pouquinho mais alto, acho que é 8.000, se eu não me engano. Sim. É um Kelvin um pouquinho mais alto. E já faz, já dá essa temperatura, já dá essa cor, já fica pronta a foto na câmera. Algum filtro gradual nas laterais pra fazer uma vinhetazinha? Não, não precisa, porque o spot de luz não deixa vazar, né? A latinha de Pringles... Sim. Gente, tem outras marcas também. Eu falo Pringles porque é a melhor. A batatinha é a mais gostosa, né? Mas as outras latinhas de batata, que seja de alumínio por dentro, funciona também, tá bom? Que legal.